Quiser o rosto Joia no corpo, elas são armaduras Me protegem da maldade Meu caminho é iluminado Flash aonde a gente vai Ilusões, a vida dos sons Essa noite você vai flutuar A gente vai flutuar na onda Sempre muito cheiroso, short to vip na minha pele Do de Gabana, Balenciaga, ouro maciço, Nike, Reclare Paguei a vista, porra da best, posso andar com a Sina B Mãe